Estamos na cidade de Novo Mundo, estamos aqui com uma personalidade que vai fazer parte do projeto Escrevendo Mato Grosso. Estrela do Norte, produto água pecuária limitada, empresa essa está aproximadamente há 8 anos no mercado, no segmento, não só gerando uma boa mão de obra, mas qualidade para os seus produtos. A frente dela está São Luís, Carlos Freire Nunes, ele de São Paulo, casado por dona Elzira, três filhas. Elzira, então há 8 anos com a sua empresa também. Mas e aí, Luís, o que levou você a sair do seu estado, escolheu Mato Grosso, passou pelo AutoFoeste, 30 anos no estado e 8 anos aqui. Como foi esse transferência do estado? Boa tarde. Boa tarde, o nosso espírito é mais ou menos aventureiro, então a gente vem procurando áreas que estão em desenvolvimento. E fazendo do trabalho, fazendo da nossa vida, mais ou menos um trabalho de atendimento a segmentos, a várias áreas, não só no nosso comércio, não só naquilo que a gente ganha o dinheiro do dia a dia, mas atendendo de modo abrangente entidades, clubes e participando de toda a área que precisa de desenvolvimento. Hoje, no município, no mundo, a Estrela do Norte é produto agropecuário. Qual a importância dessa empresa, primeiro que nada? E qual o tipo de produto, como que se atua no mercado logístico? Nós trabalhamos hoje em tudo que se faz parte para a região, né? Agricultura, pecuária e mais ferramentas, rações, minerais, tudo que se diz ao atendimento ao homem do campo na nossa região. Você trabalha só focado no município ou trabalha na região? O nosso trabalho é regional, né? E não só Novo Mundo, mas a gente tem rodado aqui no Norte do Pará, Alta Floresta, Carlinda, essa região toda. Qual o projeto do empresário Luiz para 2010? Estou fazendo essa pergunta porque os empresários que indicou disseram para a gente que o senhor é um homem eclético, sempre está agregando alguma coisa, sempre está montando uma estratégia, sempre está fazendo algo diferente. Em 2010, nós temos aí uma transformação da nossa região. Novo Mundo vai ser, sem dúvida nenhuma, uma nova fronteira agrícola. Então, a gente está se preparando hoje para atender essa demanda e o segmento que vem para realmente transformar toda a região. Hoje nós estamos sendo castigados, infelizmente, pelo fato de estar no extremo norte, o portal da Amazônia, as ONGs, os ambientalistas. Mas, pode ter certeza absoluta, o mundo tem fome e nós temos onde produzir. Sem precisar derrubar nenhuma árvore, sem precisar fazer mais nada, só agregando valores ao que temos hoje. Eu entrevistava várias pessoas e o senhor manifestando com muito carinho e respeito, qual o motivo? Um conjunto de coisas, qual seria o segredo do sucesso? Não é questão de segredo do sucesso, eu acho que quando você está em uma região que precisa de desenvolvimento, tem que participar de tudo. Nós participamos em todos os segmentos, da área social, da área política, da área civil, em todos os segmentos a gente está hoje mexendo, procurando ajudar. Está certo. E como empresário, como vê a Copa do Mundo 2014 em Cuiabá? É um evento que realmente vem se sacudir, não só o Cuiabá, não só o Mato Grosso, mas todo o Brasil, porque ela traz o mundo todo para dentro do nosso país. E nós precisamos estar preparados para dar um bom atendimento e futuramente ter outras. Qual reivindicação se feriria para o governador que tivesse investido no município, que beneficiasse a sociedade do Novo Mundo? Eu seria o maior carinho para a nossa área social aqui, principalmente no que se diz aqui assentamento, no que se diz aqui documentação de terra, no que se diz aqui estrada, asfalto, iluminação. Então, nós somos carentes ainda, em diversas pontes aí, que nós estamos hoje no período de chuva, já sofrendo as consequências. Então, que o governador olhasse com um pouco mais de carinho para essa região, que também faz parte do Mato Grosso. Qual a importância desse município para você e sua família hoje? Olha, eu vivo daqui, eu crio minha família aqui, então todo o meu investimento está aqui no mundo. E nós gostaríamos de ver isso crescer, não para a gente prosperar, mas para todo o segmento. E faz parte do país, eu acho que é um celeiro do mundo estar para essa região. Como é um homem conhecido, empresário, presente naquele que faz? O senhor tem pretensão política? Não só municipal, como estadual? Não, nunca tive. A pretensão política, infelizmente, às vezes até confunde pelo fato de você estar mexendo, estar trabalhando, estar se envolvendo. Acreditam que tem e tem. Mas nós temos grandes amigos, homens sérios, trabalhando na política. Eu acho que a gente tem que somar. E precisa estar junto, às vezes, para incentivar, às vezes para cobrar, às vezes para crítica construtiva. Então, a gente tem que estar junto para somar. Um agradecimento aos seus clientes, seus amigos, pessoas que têm contribuído com o seu sucesso. Aos nossos amigos e clientes, nós gostaríamos que fossem iluminados, que realmente esse trabalho nosso, a pretensão nossa, em criar para o novo mundo e região um ambiente melhor, mais saudável, que a nossa família tivesse mais amparo, mais conforto. E em nome particular dos clientes da Estrela do Norte, nossa gratidão, nosso agradecimento, que sem eles não seria possível o nosso sucesso. Sem dúvida nenhuma, Luiz, é a gente que faz. Muito obrigado, senhor Luiz. Eu que agradeço.